Música Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você não gosta do coração, eu tô na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Ababudo recebido a prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Ababudo recebido a prejuízo Uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você não gosta do coração, eu tô na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na minha boca Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Ababudo recebido a prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Ababudo recebido a prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Ababudo recebido a prejuízo Só me dá prejuízo